E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, espero que entenda. O YouTube mudou as regras, então o conteúdo vai mudar drasticamente e vai ser agora reações de várias batalhas que eu vou separar aqui para vocês. Todos os dias eu irei trazer vídeos novos para vocês, rapaziada. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimasulo HD, rapaziada. Separei algumas batalhas, então bora lá reagir. Bora, bora lá. Brabo, brabo. Dois estão amassando. Você rima em Detroit, né parceiro? Só que você não tá em Detroit, essa porra é Rio de Janeiro. Brabo, brabo, brabo. Acha que eu tô sem GPS, calma, eu sou sensei. Mas aqui que mano sabe que eu já vou improvisando. Usa o Wave, eu tenho o Wave, põe no beat, eu tô surfando. Põe o beat no Wave porque você é menino. Eu não tenho GPS, sou sábio do sexto caminho. Amigo, por isso eu faço a rima que aprofunda. Se você tem nove caldas, é nove chutes na bunda. Não é novo, 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 não é novo. Você até falou que você é o sábio dos seis caminhos. Não, você não é não, eu sou verdadeiro. Seis caminhos só preciso de um marechal, isso é Rio de Janeiro. Isso é Rio de Janeiro. Insano, insano, insano. Eu tranquei teu caminho, nem sou Exu Caveirinha. Você falou que o sábio não é improvisada. Você é o sábio dos seis caminhos, mas você não sabe de nada. Brabo demais, mano. Nossa, branza massa nessa, tá? Na última batalha, falei que você era o irmão do gato de bota. Você foi feito de chacota, então hoje eu rimo com amor. Você é um ovo, sua derrota é cara, então gema de dor. Aé! Assim, fazer naquima que é foda, sabe? Você é ruim, sem maldade, mano. A sua rima não inova é o ovo que tem casco. O MC quer casca, casca grossa, ó. Bravo, 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 bravo. Insano, insano. Fazendo essa rima quebrando sua carapaça. Como se fosse um caramujo. Ou um ninja, um caramujo. E nas calças, esse cara mija. Aé! Insano, insano. Não entendeu que nesse enredo, sem maldade, camarada, você já errou. O que que é isso? Um minuto, foi a música com o flow. O que que é isso? Não passa de um trouxa. Realmente falta força. Não vai ganhar nem mim, nem sua torcida torça. E poucas, mata o pelo, mano. Você vai perder. Você sabe por quê? Porque não faz R.A.P. Me diz o que vai acontecer. Tá vendo essa vergonha voando? Você pegou ela pra você. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Chegou a minha vez. Bravo, tá amassando também, tá? Sabe por quê? Porque você não sabe rimar. Quando o DJ botar o boom rap, você vai travar. O boom rap, você vai travar. Insano, insano, insano. E eu te faço, eu não me importo. Eu não tenho uma estratégia. Sabe por quê? Daqui não tem repeat. Vai fazer o quê? Mandar o flow do puto e outro beat. Puto nunca vai ter beat no fode. Você acabou de apanhar. O bordinho da zona norte. Brabo, 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 brabo. Agora se inscreve no fone, vai embora. Brabo, brabo, brabo. Brabo, brabo, brabo. Várias rimas, de várias cores, vários sabor, por isso isso que eu faço com amor. No beat de Detroit, eu não sou um dominador, mas hoje eu vim aprender junto com esse professor que vai, no final é tudo tudo, tudo é o que há, já que faz, mas sei, e não faz não. Por isso, uma da rima foda é o meu novo hábito. Só te amassar que nem eu fiz na leste de sábado. Não, você não entendeu que é esperança. Você nunca fez perto, você sabe, eu tô na sua dança. Porque a minha alma é de criança. Você se punteu, eu tô na alveia, hoje o verde me canta. E se for nem um fã, lá de aluno, você já sabe que agora cê tá no resumo. Você não entendeu que eu sou cabra da peste. Eu sou filho do zumuzão, o aluno supera o mestre. O Breno vai amassar, hein? Só bora, só doar. O Breno vai amassar, hein? Só bora, só doar. Não, 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 não. A Marcia destruiu, destruiu. O Breno amassou, mano. Um, dois, três, dois, um e mais. Fala da Leste já tá difícil. Cê sabe que já fica impossível. Até porque cê sabe que eu te esbanco. Breno posturado. Cê tá querendo a parte dois do Ais Branco? Não, sabe que pra mim cê é cuzão. Realmente ele é filho do zumuzão. Só se for na dureg, porque nas suas rimas não. Não, não, mas agora cê vai perdendo. Cusão fazendo rima, eu já tô desenvolvendo. Quer falar da dureg, você tá se fudendo. A gente é legal demais e vocês MC de menino. Ei, yo, yo. Fatality insana, mano. Maçã, na maçã. A gente tem três, 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 quatro, quatro. Faltar o su needs muito mais. Só que o Sentai vai perder por Breno's. Falou que eu sou branco por hipocrisia. Meu Black Power mais conhecido por Black Panther. Que ironia. Seu que não, essa situação você é um vacilão então você tá entendendo a parada. Black do Mister Satã seu Machu você é nada. Nossa. Não perdoe. ... Sem maldade ganhar pra vocês é inviável Só escutei suporte de vocês, isso é insuportável Cê falou sinceramente uma 15 vezes Arredondando, ou melhor, cê falou 16 O que cê fez, cê perdeu todas as suas rimas E agora eu tô dando coro nessas duas mina E acabo com vocês duas junto Não corro de assunto nenhum, te mato em qualquer assunto Mas na verdade não, cê não compete Na verdade é a história que se repete Porque na verdade você não tá entendendo Por isso, se você não tá desenvolvendo Mas segura que a batidera é só você vai me compreender Que na verdade aqui já não vai dar pra você Então parceiro, entende o que eu tô rimando Cê falou que é suporte, seus versos tô suportando Vejamos como a vida é, se caô Ela falou do suporte quando o Prado criticou Aí ela fez suporte, fez suporte na levada A mente não suporta, ou que ela não tá rimando nada Ela não tá rimando nada E você é sempre fraco com a sua rima decorada Por isso que eu falo, você vai se fuder Cê só ganha quando cê fala que é a cara de SP Porque eu sou a cara de SP Se não fosse ninguém acreditava no rolê Ah, perdeu o suporte, foi e sumiu Você perdeu o suporte e a sua casa caiu Cê tá na brisa da maconha Se a cara é de SP, SP já passou vergonha Por isso mesmo eu não importo ao roubado Hoje a cara é de São Paulo que vai sair amassado Você tá falando merda, pois tá rimando é feliz E a cara de São Paulo é conhecida no país Quem é alta KL quer fazer rima que pretende A cara de SP e a cara do Norvete Por isso mesmo eu não importo ao roubado Até porque a ONU provoca sua rima é torta Você tá um falso quando são MC E pra minha cara de SP é o Big Magui E aí E aí E tu não dizes que eu tenho a magia Que a batalha demissia, sempre na ciclia Me fala da gordura do cara de milho e da destina Academia lotada e biblioteca vazia O que tem a ver, mano, a aparência Você não passa, você não muda de vivência Tu quer gastar o gordo, tu quer fazer deboche Então tem nada bom, calor do ouro, do orante Falou de uma débola, não, quando não conseguiu rima, começou o chorarão Eu falei do gordinho e você ficou volado Não pode zoar o amiguinho que tá do seu lado Aê, aê gordinho, você não pode, prato O maior comedor de nuggets da norte, cê tá ligado Moleque, amassa o meck, só que quando vem, ele não amassa no rap Pois eu te amassei no rap, cê não lembra da última aldeia que eu te tomei, o seu moleque Sabe porquê, cê tem que gastar o suor, cê tá cedo e tudo que tem é ver que a norte, eu sou o maior Eu lembro das vezes que nós batalhou e nessa vida agora você tá abuso Vou explicar porquê cê tá abuso, é o dia da vingança, o Cris se viga do Caruso Bravo, bravo, bravo Batalha que só, batalha que só Batalha que só, batalha que só Caruso, bravo, bravo, bravo Batalha que só, batalha que só ate Massa. Ah, bravo, 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 bravo. Ah, bravo, bravo, bravo. Ah, bravo, bravo. Ah, bravo, bravo, bravo. Ah, bravo, bravo, bravo. Cusão, cê riu a 12 versos e não teve folga. Quando o assunto é Orochi, o Mike se empolga. Ah, bravo, bravo. Ah, bravo, bravo. Você é o infeliz, cê fala que o cara mamorote dá pro puto de Paris. Nada fez, sem maldade, como é que pode? Eu tô bigodando, dois emícias em bigode. Ah, bravo, 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 bravo. Ah, bravo, 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 bravo. Ei, 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 ei Ei, vai, é tu, ei Tô trabalhando joia Mas já comitê, comitê comitê Aí, três, dois, um Mano, sei lá, o que nós tava falando mesmo Mas tá ligado, eu tô piquinho Procurando nenhuma desse jeito, mano Porque eu não tô nesse enterro Cê só vai ganhar a fota Ah, com meu erro Ah, com meu erro, cara Só que você copia o cara em desespero Cê falou do Mike, eu vou joar seu amigo Que quando vai dar minha camisa, mata o umbigo Vencerou! Vencerou! Se inscreva no canal, ative o sininho, rapaziada, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou, rima, eu sou o HD aqui.